Eu conheço os segredos de Serra Azul e sou parte dos seus mistérios. Há um brilho de faca. O rato manhoso parece que brota do nada. Minha missão é garantir que o novo líder dos Guardiões assuma seu lugar. Eu cuidei da fonte, zelei pelo segredo dela. Agora vou descansar quando chegar no substituto, é isso? Então me diz, onde é que ele está? Um gato que tem poderes não é possível. Ele está sempre me vigiando ou será que você está me protegendo? E depois que eu cruzar o caminho de Gabriel, não é só a vida dele que vai mudar. Nós tínhamos um trato que incluía dinheiro, mas que dependia do casamento dos nossos filhos, certo? Onde é que se meteu esse desgraçado do meu filho? E não será surpresa se eu for... Você acha que está apaixonada por ele? Ai, não sei. Não sei. Eu nunca me apaixonei antes. Mas eu acho que quando acontece, no fundo, a gente sabe. Agora você já sabe quem eu sou, mas os meus segredos eu ainda não posso contar. O leão não é só um gato, padre. Então o que ele é, se ele não é só um gato? Segunda, a nova novela das nove. O sétimo guardião. Léon? 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 Léon?